O império Harley-Davidson começa a desmoronar. É, americano, não é uma análise direta, mas é uma análise indireta, baseado em uma reportagem que saiu na revista americana Jalopnik, que mostra uma perda da Harley-Davidson só no primeiro trimestre nos Estados Unidos de 56 milhões de dólares. Pode parecer pouco, e realmente é pouco perto da gigantesca operação mundial da Harley-Davidson, mas tem um evento acontecendo neste momento nos Estados Unidos e começa a preocupar o mercado mundial. Os americanos simplesmente não têm grana, la plata, para pagar as suas motos que são financiadas pela empresa. Vou te contar essa história toda, mas antes quero pedir para você, americano, é o seu like, o seu comentário e o seu impulsionamento que fazem com que o YouTube entenda que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, senta o dedo no like, deixa um comentário, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais. Quer ajudar o canal Moto Diário? Está quase acabando, mas você tem chance de participar ainda. Participa do sorteio dessas duas motos Custom Mad Max, essa Kawasaki Vulcan VN 1500 e essa Suzuki Boulevard M800. Ao adquirir a cota, você ajuda o canal Moto Diário, tá? E ainda concorre a essas duas motos pelo primeiro e segundo prêmio da Loteria Federal. É só clicar no link aqui no soumaiscustum.com.br, que está aparecendo aqui na reportagem. Na descrição do vídeo tem um link físico para você clicar. Clica, adquire e ajuda a gente a se manter nessa famigerada plataforma do YouTube. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Reportagem da revista Jalopnik fala o seguinte. Harley Davidson diz que falta de funcionários para fazer o repossesso, a recolhida das motos fez com que a empresa perdesse 52,6 milhões de crédito só neste primeiro semestre de 2023. O que está acontecendo com a economia americana? Parece que os Estados Unidos não se recuperou bem desse período pandêmico, né? Que ainda está acontecendo, mas com intensidade muito menor. Mas parece que o americano, principalmente aquelas pessoas que compraram motos nos últimos anos, né? Motos zero quilômetro. E, obviamente, o mercado americano é importantíssimo para Harley Davidson. Ele representa uma grande porcentagem, não sei precisar exatamente quantos porcento, mas é uma porcentagem alta do total de Harley Davison, que são motos Harley Davidson, que são vendidos mundo afora. A grande maioria é vendida no território americano para o próprio povo americano, né? Que idolatra a marca, e também não poderia ser diferente de uma marca centenária, né, cara? 120 anos completando aí agora, nesse ano, uma marca de 1903, né? Fazendo 120 anos agora em 1923. What? Mas, já dando sinal de que as coisas não vão bem. Então, o que acontece? O cara comprou a moto, e o cara não consegue pagar. Então, você precisa de um agente, que eles chamam de Ripple Man, que são os caras para fazer o confisco. O confisco da moto de volta. O cara ficou muito tempo sem pagar, né? Provavelmente isso aí é intermediário por um banco. O cara tem que ir lá e fazer o confisco da moto, e provavelmente essa moto vai para revenda de novo nas próprias lojas, né? Só que os caras não têm efetivo o suficiente para fazer isso, e de acordo com a reportagem aqui da Jalopnik, o número de pessoas inadimplentes aumentou muito, principalmente agora no início de 2023, né? Chegando, deixando esse rombo aí, só em crédito de 52.6 milhões de dólares, né, cara? E aí a reportagem perguntando, o que você vai fazer com a história dessa? A Harley Davidson simplesmente não sabe o que fazer. Bom, vamos lá. Tem uma série de fatores para a gente discutir com relação a essa notícia, né? A Harley acabou de lançar uma moto nova, agora são duas motos. Cruiser, né? A CVO, né? Então tem essa novidade aí, mas o próprio povo americano está reclamando que as motos estão custando demais, né? E talvez isso seja um problema do plano de reestruturação da Harley, que foi definido lá no ano de 2020, quando o antigo CEO, o Matt Leverton, que foi demitido e assumiu o alemão, o Johann Zeitz, né? Nós tínhamos lá naquela época um plano que se chamava More Roads to Harley Davidson, mais estradas para a Harley Davidson. O que esse plano visava? Visava a Harley Davidson expandir o portfólio, né? Foi lá nesse plano More Roads to Harley Davidson que nós tivemos a implementação da Panamérica, que é a big trade da Harley Davidson, das motos elétricas, principalmente a Livewire, que depois virou uma marca dentro da Harley Davidson. Mas aí quando o Johann Zeitz foi demitido da companhia e o alemão, desculpa, o Matt Leverton foi demitido da companhia e o alemão Johann Zeitz assumiu, o alemão Johann Zeitz, ele institucionalizou um novo plano dentro da companhia, que depois foi conhecido como Hardwider. Esse plano, né, ele vem para consolidar o desejo dos investidores de transformar a Harley Davidson em uma companhia mais premium ainda do que ela já é, né? Onde você tem uma diminuição do número total de motocicletas produzidas mundo afora e uma supervalorização das motocicletas tanto zero quilômetro quanto usadas. E aí, meu filho, o que acontece nessa história toda? O mundo sofre com um preço exorbitante das motocas, né, cara? No Brasil, por exemplo, qualquer Harley zero quilômetro custa muito mais de 100 mil reais. Lá nos Estados Unidos também elas aumentaram muito de preço, né? E o americano tem sofrido não só para comprar a moto, mas também para pagar a moto, né? Tendo em vista que a economia americana vai de mal a pior, né? Todo mundo está acompanhando aí no noticiário internacional, né? Os caras estão com inflação alta, com uma economia bem deficiente comparado ao que era há 10 anos atrás, né? Vamos colocar assim. Então, isso aí traz uma bolha financeira que eu não sei se isso não vai pipocar lá para frente, né? O que você acha dessa história toda? Conta para nós aí, você que é hoje consumidor de produto da Harley Davis, você que quer ter uma Harley Davis daqui a pouco, né? Eu acho que no frigir dos ovos isso prejudica para nós aqui também, porque as coisas tendem a piorar aqui, deixar as motos ainda mais caras, principalmente moto usada e nova também, né? Com certeza absoluta. Beleza, americano? Deixe seu comentário aí, um grande abraço. Bom final de semana, excelente sabadão para todo mundo. E daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Deixe um comentário no vídeo, tá? Não esquece não. Tchau, tchau. Americano pensou em customização? É moto alto custo. Não gaste todo o seu salário para customizar a sua moto. Guidões, seca-sovaco, pedaleiras, sissibar, tudo do bom e do melhor para você. É o nosso negócio. É o meu, é o nosso negócio. Fala direto comigo e faça a melhor customização do Brasil. É o meu, é o nosso negócio.